Você imaginaria que os milkshakes voltariam à tona com tudo? Pois é, mas existe uma rede que está fazendo o maior sucesso e ela está se expandindo pelo Brasil todo. Então hoje, galera, nós vamos provar aqui os milkshakes da Johnny Joy e vamos ver se eles são tudo isso mesmo. Bom, galera, é isso aí. Então é o seguinte, vocês viram aí as imagens. Essa loja Johnny Joy de milkshakes está fazendo o maior sucesso pelo Brasil. Está se expandindo, está crescendo. Os caras começaram aí com investimento de R$ 90 mil. Era um food truck. Aí não rolou por causa de algumas complicações aí na legislação. Os caras resolveram abrir loja, deu certo, estão expandindo e os caras estão gigantes, velho. São de Goiás e chegaram aqui em São Paulo, tá? Os caras já estão aí em mais de seis estados. Então, cara, no mínimo, no mínimo, nós precisamos experimentar e ver se é gostoso. Então, galera, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada no cardápio rápido dos caras e a gente já volta aqui para os milkshakes. E a gente já conversa sobre esse movimento do milkshake que eu estou falando. Bora! Galera, então, é o seguinte. Eu não sei o que está acontecendo. Não é só o Johnny Joy, não. Existem outras franquias, outras redes especializadas em venda de milkshakes que estão começando a fazer o maior sucesso e estão expandindo demais, tá? Não só por São Paulo, por outros lugares também. Mas aqui em São Paulo, eu não sei o que aconteceu que o milkshake começou a bombar de novo. Até pode ser algo que sempre tenha bombado. Mas eu acho que depois aí de 2016, 2017, já estava numa queda, assim. Nós víamos vários lugares desses que se propunham a vender milkshakes, até que meio caros, mais gourmet, vamos dizer assim. Se é que existe milkshake gourmet. Você já viu uma diminuição grande dessas casas especializadas em milkshakes. Mas agora está tendo uma ascensão de novo. O negócio está subindo de novo. Então, novas marcas estão surgindo e novos lugares como esse, Johnny Joy, aqui estão ascendendo, né? Bom, mas chega de enrolação, galera. Aqui é o seguinte. O que eu não entendo, tá? Eu não sei explicar esse movimento. Ninguém, se a gente fosse conversar sobre tendência no final do ano passado, tendências para esse ano, ninguém ia falar sobre milkshake, ninguém falou sobre milkshake. Então, é surpreendente sim, tá? Mas vamos lá. Quais sabores eu peguei aqui? Eu já peguei quatro sabores para experimentar. O carnape dos caras não é tão gigante assim, mas tem boas opções. Mas eu peguei aqui, ó. Um sabor mais diferentão, que é o de tiramisu. Leitininho com morango. Leitininho com morango, bis branco e também torta de limão. Peguei um sabor um pouco mais cítrico, outro bem mais lácteo, outro com um toque de morango para tomar acidez. E um de tiramisu aqui, que é para ser o estranhão deles. Está o diferente, ó. Para quem não consome, né? Porque para mim é maravilhoso. Adoro tiramisu. Bom, mas vamos lá, galera. Vamos começar provando aqui. Eu queria entender o que tem de diferente nesses milkshakes, né? Não sei se ele é feito com massa americana. Você entra no site deles, não explica nada. Você não consegue encontrar, você fica um pouco perdido. Está uma tendência agora, tá? Pasta americana. Eles estão... Massa americana. Massa americana. Não sei o que isso quer dizer, para ser honesto, mas eles estão usando para fazer os milkshakes, tá? Inclusive, esses caras aqui abriram uma loja na Paulista, tá? Então, os caras são bem grandes, assim. Vamos começar provando um saborzão mais tradicionalzão, mais chapa branca, né? O de bis branco. Vamos lá. Assim, uma coisa que me chamou a atenção é a loja. A loja realmente é muito bonita dos caras, assim, bem feitinha, mas eu não consigo ver tanta diferença, assim. Por exemplo, naquela Kombi que tinha antigamente de milkshake, sabe? É muito igual. Extremamente fiel. Só lembrando, lá, se eu não me engano, eles têm milkshake de 16 e de 20, tá? O de 300 ml, acho que é 16 e esse aqui de 500 é 20. Todos os mesmos preços, tá? Muito, muito sabor de bis branco. Muito fiel, muito fiel. Tem bastante pedacinho de bis branco também, você sente, viu? Sem dúvida alguma, é um ótimo milkshake, cara. Ótimo. Ah, não vai ter nota aqui, tá? Porque isso aqui é praticamente um restaurante de gordura, né? A gente tá conhecendo a franquia e assim por diante, então... Cara, gostei do de bis branco, acho extremamente honestíssimo. Honestíssimo. E gostoso, gostoso. Cremoso. Eu demorei um tempinho aqui pra começar a gravar de fato pra vocês, porque eu tava arrumando as coisas aqui. Ele não derreteu absurdamente, tá ainda bem consistente, tá calor hoje, tá a 30 graus aqui, então... Interessante, cara. Bom, beleza. O de bis branco tá aprovado. Vamos agora pro morangão com leitinho, que esse com certeza acho que vai ser meu favorito. Não sei, tira a missuiê, vamos ver. Óbvio que eu espero algum sabor próximo, tipo de um danoninho. Porque, né, seria meio que isso, né? Vamos ver. Nossa, esse aqui é bem azedinho, cara. Diferente do que eu imaginava que ia encontrar. Nossa, que proposta diferente. A gente tá tão mal acostumado com aquele morango doce, 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 que quando a gente pega um morango assim, lembra até frutas vermelhas. Parece que tem uma... Não é que tem, tá? É só uma impressão. Mas o paladar parece entender que tem tipo uma framboesa pra que fique esse sabor azedinho, tá? E não é o caso, é só morango e tá certo, o sabor tem que ser esse. Muito bom. Muito bom. Gostei muito desse milkshake. É que o de bis, ele é mais assim, óbvio, vamos dizer assim. Esse aqui também deveria ser morango com leitininho, mas tá sendo uma surpresa muito grata. Muito grata. Você sente o azedinho, ele é doce também, você sente ligeiramente um salgadinho do leitininho aqui, ele é muito cremoso, cara. E o que me impressiona é que ele não derreteu, velho. Legal. Galera, esse aqui de morango com leitininho é aprovadíssimo. De bis também, super aprovado. Só que esse aqui é diferente, vale a pena chamar atenção. Vamos provar agora de tiramisú, bora. Só lembrando, bolacha de champanhe, calda de chocolate, a massa e é isso, tá? Vamos provar aqui. Um toque de café, obviamente. Gostoso, cara, parece que tiramos isso mesmo. Nossa, que legal esse lugar, legal esse lugar, legal. Nada demais, mas legal, legal, tipo... Propostas honestas, sacou? Quer um milkshake de determinada coisa e tá no cardápio? Pede, porque... Não sei o outro, não sei o de torta de limão, mas... Nossa, muito fiel de tiramisú. Sabor de tiramisú mesmo, não é um genérico de tiramisú, não. É sabor de tiramisú. Eu tô aqui na unidade do Shopping Moca, galera, mas tem essa da Paulista aí. Não sei se tem outra por São Paulo, mas... Esses dois lugares eu sei que tem. Que gostoso, que gostoso. Tiramisú mesmo. Uau. Só faltou ter um toque de vinho pra ficar absurdo. Interessante. Bem interessante. Duvido muito que é um sabor que vai vender muito. Duvido. Mas é muito bom. Muito bom. Pra quem gosta de tiramisú, pra quem gosta desse toquezinho de café. Outra coisa, ele é bem pedaçudo esse milkshake, tá? Esses milkshakes, eles são bem pedaçudos. Você encontra bastante do bis, da bolacha de champanhe. Cara, eu gostei desse lugar. Gostei desse lugar, de verdade. Aprovado. Vamos provar a de limão agora e se ela for boa, porra. Vamos lá, galera. Vamos aqui pro de torta de limão. O mais legal que o de torta de limão tem biscoito mesmo, ó. Ó, tá vendo? Tem biscoito mesmo. Não é só sorvete com uma calda de limão, uma essência de limão. Legal, legal. Um pedaço disso, mas é torta de limão mesmo. Você sente até um sabor forte de raspa de limão. Você consegue sentir porque é um azedo além do normal, sabe? E um perfume, ele perfuma a boca. E a raspa do limão serve muito pra isso, né? Pra perfumar a boca, ela dá esse gostinho mais azedo de limão mesmo, sabe? Eu tô impressionado. Legal, legal mesmo. Não é incrível, galera. Incrível é muito. Porque eu não... Porque eles teriam que ter sabores, assim, bem diferentões pra gente provar e falar Caraca, que surreal, que maravilhoso. É... Mas é bom, cara. É bom. Não tenho o que falar. É honesto. É uma franquia honesta. Não acho que o preço tá caro. R$ 20 por um milkshake, por exemplo, de torta de limão ou senão de tiramisu. Eu acho que são milkshakes mais elaborados. Eu não me importo de pagar R$ 20 nele. Eu acho que tá adequado. Óbvio que seria maravilhoso se fosse maior, mas R$ 20 tá ok. Tá beleza, velho. Tá beleza. Eu sou muito fã dos milkshakes do Chiquinho, tá? Acho que ele traz combinações muito gostosas. Porém, ele fica muito limitado àqueles ingredientes ali simples, né? Que, apesar de boas combinações, são ingredientes meio previsíveis. Assim, ah, exceto o Shake Mix. Eu acho que o Shake Mix, ele consegue uma outra consistência, uma outra parada muito legal. Mas quando se trata de milkshakes, ele tem excelentes milkshakes. Frutos de combinações muito boas, mas de produtos simples. Aqui também tem isso. Só que, cara, o milkshake de bis é lotado de bis. O milkshake de torta de limão tem bolacha. Tem o milkshake de tiramisu, tem bolacha de champanhe. Eu nunca vi nenhuma rede usar bolacha de champanhe em nada. Sacou? Então, me chama a atenção. Eu acho que eles caminham pra um lugar muito interessante. Johnny Joy, muito sucesso pra vocês. Espero que vocês prosperem e tragam novos sabores. Porque se vocês trouxerem, com certeza vocês vão continuar me tendo como cliente e meus inscritos que gostam de novidades também. Galera, é isso. Não tem muito o que falar. É uma coisa realmente simples que a gente provou, mas que me deu curiosidade. Eu passo no shopping sempre, eu vejo essa loja sendo construída. Abrindo, eu falei, meu, vou provar. Vamos ver qual que é desse negócio. Aí, estamos provando aqui e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like, ó. Não esquece de se inscrever no canal aqui, ó. Segue a gente nas nossas redes sociais, ó. E tem dois vídeos de sugestão aqui pra vocês assistirem, tá bom? É isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. É isso, galera.